Muito tem se falado que o vinho, quando bebido em doses moderadas, faz bem à saúde. Mas as pesquisas comprovam que os efeitos benéficos estão presentes também no suco de uva. É que a casca da uva possui alguns compostos que combatem o envelhecimento e até mesmo o câncer. Por isso, beber um copo de suco de uva significa saúde. No meio oeste catarinense, a produção de suco é uma atividade que vem crescendo cada vez mais. Nossa equipe foi até o município de Videira e mostra agora o trabalho das agroindústrias da região e os projetos de pesquisa com as variedades de uva destinadas ao suco. Durante muito tempo, o suco de uva foi considerado um subproduto da produção de vinho. Mas com a fama que tem alcançado graças às propriedades terapêuticas, as indústrias estão apostando neste mercado, já que o consumo da bebida cresce em todo o país. No meio oeste catarinense, região tradicionalmente produtora de uva e de vinho, hoje o produtor está atento também para a industrialização do suco. É o caso do jovem Júlio César Vian, do município de Pinheiro Preto. Aos 21 anos, Júlio já concluiu o curso de Biotecnologia Industrial e na hora de decidir o que fazer da vida, não pensou duas vezes. Optou em trabalhar na propriedade dos pais, com o foco centrado na produção de suco de uva. Para isso, a família construiu esta fábrica de sucos. É o primeiro ano de produção e já nesta safra foram engarrafados 32 mil litros, divididos em embalagens de meio litro, um litro e um litro e meio. Trabalhar com uva já é uma tradição da família de vocês? Já é uma tradição. Começou com meus avós, hoje tem meu pai, eu trabalhando com ele também. Já faz em torno de uns 40, 50 anos que a gente trabalha com parreira e uns 10 trabalhando com produção de vinhos. A chave para se fazer um bom suco é a matéria-prima. Tendo uma uva de boa qualidade, uma maturação dela no ponto ideal, isso vai dar um suco já de ótima qualidade. O processo depois, cada empresa, cada indústria tem o seu, mas tendo uma matéria-prima de qualidade, isso já ajuda. Há bem mais tempo no mercado, a família Azago do município de Videira fez a escolha certa quando decidiu investir no ramo de sucos. Em 1999, o casal Wilson e Eugênia abraçou a ideia de industrializar o suco de uva, já que a família mantinha a tradição de produzir vinho. O negócio prosperou e hoje eles comandam uma fábrica que em época de produção dá emprego para 15 pessoas. Tudo isso para dar conta de engarrafar 500 mil garrafas de suco. Na verdade, nós produzíamos uva e fruta de caroça. A tendência era para produzir suco de pêssego, que a grande dificuldade de nós era vender essa produção in natura. Então, você vendia essa produção e não acabava, às vezes, o intermediário não te pagando e você ficava sem receber. Então, a proposta era nós industrializar essa fruta. E daí, em consequência, veio a uva. Daí o suco de uva foi o que mais gira no mercado. O que representa para vocês hoje a produção de suco de uva? Representa uma família, eu acho, porque... Tu vê, que nem vocês filmaram aí, a gente está trabalhando tipo uma família. Então, a gente envolve bastante gente, envolve produtores que entregam uva, a gente envolve vendedores, clientes. E para nós, eu acho que é uma satisfação grande ver um cliente satisfeito com o nosso produto. Se nas indústrias o negócio vai bem, no campo, melhor ainda. Nas últimas décadas, a pesquisa agropecuária dedicou atenção especial aos trabalhos de melhoramento genético das videiras e condução dos vinhedos. Na estação experimental da Ipagre de Videira e de Campos Novos, dez variedades de uva destinadas a suco vêm sendo pesquisadas. Hoje, os técnicos têm a recomendação certa quando se trata de produzir uva para suco. Normalmente, as uvas, as variedades de suco são bem mais tolerantes às doenças e fáceis de produzir. Então, dentro dessas variedades, uma que realmente se destaca ao longo dos anos, que é muito utilizada, é a variedade Isabel. Nós podemos falar hoje que 65% ou até 70% do suco produzido no Brasil, ele provém da variedade Isabel. Mas, nos últimos anos, com as pesquisas que estão sendo feitas, na busca de outras variedades alternativas, talvez até mais interessantes, na questão de uvas para suco, então, surgiram novas variedades, novas opções, que muitas vezes são colhidas em épocas diferentes, o que permite escalonar melhor a produção, otimizar a indústria de suco, que a Isabel normalmente é colhida em um período só. Então, por exemplo, hoje nós temos a Isabel Precoce, que surgiu da própria Isabel, que se colhe 40 dias antes. E, nos últimos anos, a Embrapa lançou uma variedade muito interessante, que nós achamos que essa vai ser, talvez, bem superior às demais, a uva chamada Violeta. Então, essa é uma uva, ela produz bastante açúcar e bastante cor. Enfim, tem várias variedades e a pesquisa continua com novas variedades, talvez sendo lançadas no futuro. Além de boas colheitas no campo e industrialização correta do suco, o produtor está buscando também o registro da unidade de produção, para que tudo funcione de acordo com as normas da vigilância sanitária. A importância do registro é justamente para ele estar comercializando algo legalizado. No momento que ele não tiver o registro do produto, ele está efetuando uma prática ilegal, porque está comercializando algo que não possui esse registro no Ministério. Consequentemente, cresce também em qualidade para o cliente, que vai comprar, adquirir um produto que tem esse registro. Está aí uma dica para quem aprecia a uva, que nessa época do ano pode ser encontrada facilmente nos supermercados. É Isabela, e a vantagem do suco é que pode ser consumido o ano todo, já que o produto tem prazo de validade maior que a fruta in natura.